Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Clarice Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Oh Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Vem me incendiar Que o teu nome cresça Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Apareça Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra vocês Nós deixamos, Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida Pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Eu tiro a sujeira, jogo no lixo E deixo limpo, purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você é essa casa, entre as suas mãos aos céus E diga essa casa Essa casa é sua casa Ela é pra ela, ela é pra você Jesus, Jesus Essa casa é sua casa Elas deixam de ela É você, Jesus Essa casa é sua casa Elas deixam de ela Elas deixam de ela Elas deixam de ela Essa casa Vem, Jesus Apareça Que o teu nome Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela Pra você Vem me incendiar Vem me incendiar Em me incendiar